E o campeonato já acabou, portanto vou novamente felicitar o Sporting pelo título nacional, mas também agora felicitar o Santa Clara, a equipa dos Açores, que venceu a 2ª Liga, está de regresso ao maior palco desportivo no futebol em Portugal. Parabéns a essas duas equipas. Outras equipas também vão estar a disputar o play-off, também outras subiram, que é o caso do Nacional da Madeira, mas o play-off será então entre o AVS e o Portimonense. Vamos ver se uma equipa desce ou se outra equipa sobe. Taça de Portugal já para a semana, o futebol com o Porto vai medir forças frente ao Sporting. A ver, vamos, qual é a equipa que vai ganhar esta prova rainha. Depois, mais para a frente, temos o Europeu. Portugal vai estar na Alemanha a disputar a fase final de seleções num formato europeu. E eu vou estar aqui muito atento à competição. Vamos ter análises a todos os jogos da competição, como também vou fazer diretos no canal da Academia a acompanhar os jogos das seleções em direto. Ora bem, amanhã, terça-feira, à uma da tarde, sai a convocatória de Roberto Martínez. Eu estou um bocado atrasado, até porque sábado e domingo eu não apareci aqui na internet enquanto streamer. Não apareci e então o conteúdo ficou preso, mas a vida continua. E então hoje, segunda-feira, estou a fazer este vídeo para lançar hoje, até porque amanhã o espanhol vai lançar a sua convocatória e eu vou fazer a minha convocatória. Ora bem, qual é o critério? É o meu, portanto, vamos já esclarecer aqui as coisas como elas são. O critério é o meu, não é o teu. Não, é o meu, tá? E então vou fazer a minha convocatória no site do 00, portanto é o portal que eu mais gosto. Eu aproveito para fazer então as minhas escolhas no 00 e vou pensar na minha convocatória com os jogadores que vão à procura das características que eu procuro. Aqui não há clubismos porque amanhã quando o espanhol lançar a convocatória serão os meus jogadores, a partir desse momento, até porque eu sou um adepto fervoroso da seleção portuguesa. Imaginando um 4-3-3 com 3 médios, 2 extremos, 1 ponta de lança, linha de 4, a pensar dessa forma eu vou ao encontro de jogadores que me deem essas características através de um 11 principal e depois criar alternativas, jogadores um pouco diferentes para criar também essa diferença a partir do banco ou olharmos para a seleção que vamos defrontar, o contexto da seleção, utilizar por exemplo os extremos mais rápidos de um para um ou então extremos que consigam jogar por dentro aproveitando a saída dos seus laterais. Portanto eu vou à procura de jogadores com características diferentes e jogadores que nem sempre jogam a titular dos seus clubes, mas têm uma importância na seleção. Jogadores que já fizeram parte da qualificação, jogadores que já sabem a forma de trabalho de Roberto Martínez estão entrosados nesta seleção, até porque nós não estamos numa qualificação, nós estamos numa fase final de um campeonato de Europa. Não há tempo quase para trabalhar esse tipo de situação em termos de adaptação, em termos de forma de trabalhar da equipa técnica de Roberto Martínez e eu creio que na qualificação isso é possível, numa fase final acaba por ser curto. Há muito stress, muito nervosismo, muita ansiedade, porque é sim uma fase final do campeonato de Europa. Muitas vezes o jogador que está melhor em forma ou aquele que joga mais na sua equipa que passou ao lado de uma qualificação, será mais difícil entrar nesta convocatória, mas não é impossível. Até porque eu trago aqui um jogador que não fez a qualificação e poderia estar neste europeu, mas isso é porque é o meu critério. Aliás, temos aqui dois, está bem? Portanto, vamos avançar a convocatória, a minha convocatória para o Euro, vamos lá, através do 0-0 e começamos então com os guarda-redes. Guarda-redes, eu acho que o titular vai ser Diocosta, portanto o Diocosta tem que estar nesta lista, olhando para as alternativas. Eu gosto muito do José Sá, o José Sá é um guarda-redes que eu acho que em termos de utilidade como suplente, eu acho que o José Sá pode estar apto, até porque o Diocosta é um jogador que raramente se lesiona e vamos ter três jogos na fase da qualificação e se Portugal passar, temos aquela fase a eliminar. Acho que o Diocosta é o titular, a minha segunda opção vai para José Sá e a minha terceira opção, atenção que Rui Silva poderia estar aqui, eu considero que Rui Silva é um excelente guarda-redes, ou então dar aqui um reboçadinho ao Ricardo Velho. O Ricardo Velho fez uma temporada incrível no Farense, então poderia dar aqui um reboçadinho. Acredito que Ricardo Velho poderia entrar numa fase de qualificação, não numa fase final do europeu, porque há outras coisas que agregam ao balneário, ao intrusamento da equipa, ao treino, às palestras, aos almoços, tudo isso é importante e eu vou colocar Rui Patrício. Rui Patrício não joga na Roma, acho que está a jogar o Cibilar, e lá está, vários critérios que num todo justificam depois a sua chamada e acho que Rui Patrício é um jogador, um guarda-redes bastante experiente, já tem largos anos de seleção e é um guarda-redes que vai agregar um trabalho técnico de guarda-redes, mas também há o grupo inteiro, tanto acho que Rui Patrício é uma peça fundamental para estar aqui neste trio de guarda-redes. Passamos para os defesas e eu creio que, em termos titulares, eu até posso-vos dar aqui o meu 11 titular, com Diogo Costa na baliza, portanto, a lateral-direito, eu tinha dúvidas entre Diogo Daló ou Cancelo, portanto, os dois vão ser chamados, mas eu vou optar por Cancelo. Isto se o Nuno estiver a 100%. Nuno Mendes também vou colocar, seria o meu lateral-esquerdo com Cancelo, o lateral-direito, mas Diogo Daló tem que estar nesta convocatória. Depois, Diogo Daló que joga à esquerda e joga à direita. Depois, Ruan Dias tem que estar juntamente com Pepe. E atenção à forma física de Pepe, porque Pepe tem que estar a 100% para ser titular nesta seleção. Pepe não estando bem fisicamente, dúvidas porque a seleção tem dois centrais de excelência. Ora, um deles é António Silva, tem que continuar, fez a fase da qualificação, é titular da equipa do Benfica, é muito jovem, 20 anos, já fez o Mundial de Catar, tem que estar. E o outro é, claro, claramente, o Inácio que está aqui e eu não o vejo, está aqui. Portanto, o Gonçalo Inácio tem que estar. É canhoto, boa primeira fase de construção, é um jogador com visão, é um jogador que vem crescendo, 22 anos, é jovem e tem que estar aqui neste leque de jogadores. Ora bem, eu quero puxar aqui um jogador que pode fazer tanto a situação do meio campo como a situação da defesa. E é outro jogador que vai dar aquilo que eu falei, jogadores como o Pepe, como o Patrício, como o Cristiano Ronaldo, jogadores com larga experiência na seleção e que também agrega, aliás, e faz duas posições, que é o Danilo. Portanto, vamos optar aqui também pelo Danilo, que eu vou escolher mais à frente. Eu acho que ele está na secção de médios, mas cada vez mais é um defesa, mas que poderá também fazer de médio. Pelas minhas contas, está aqui a faltar mais um jogador para completar os 26. Ora bem, que jogadores poderia ter escolhido e que poderiam estar muito bem na seleção? Rafa Guerreiro poderia estar muito bem nesta seleção. O próprio João Mário, que já foi chamado. O próprio Nelson Semedo não concordo muito com o Totti Gomes. Mário Rui também poderia estar. E Diogo Leite também não concordo, juntamente com o Ricardo Pereira. Quem me conhece, e o critério é meu, o defesa que eu vou aqui colocar na minha convocatória é Nuno Santos. Quais são as razões? Mas muitas, para as quais vocês já conhecem, é um jogador que merece estar com um sentido de maturidade no ponto. 29 anos, é um jogador que em termos ofensivos agrega muito no cruzamento, no último passe, na profundidade. E em termos defensivos, é um jogador que se for bem instruído para não subir tanto, porque no Sporting, aquilo, quando joga no Santos, tem essa liberdade. Um jogador que, a ser instruído, ele cumpre muito bem o papel. Eu sou um admirador de Nuno Santos, toda a gente sabe, e eu agregava aqui um jogador que não vi as qualificações e que o chamava. Portanto, porquê? Porque o critério é o meu critério. Avançando para o meio campo, vou colocar o jogador que me falta, portanto, onde é que está aqui o Danilo. Portanto, o Danilo é um jogador que poderá desempenhar funções de meio campo ou do sistema defensivo, até porque eu só vou escolher, pronto, escolho aqui dois médios, o médio de construção e o médio mais defensivo, mas eu creio que o Danilo é sempre um jogador a agregar. E se agora temos 26 jogadores, upa no Danilo. Dois médios, um de construção e um médio mais fixo. Primeiro, Palhinha, acho que é o titular da seleção. Portanto, no quarteto de defensivo, passamos para o meio campo, Palhinha, para mim, é titular da seleção. E depois levo Ruba Neves, que é o jogador que vai depois construir contra adversários que deixam as linhas com Portugal. E se deixerem muitas linhas, o Ruba Neves é o jogador que a seleção deverá ter. Palhinha, para mim, será o titular. Portanto, Palhinha com Ruba Neves e Danilo a fazer aquela dupla função, defesa e meio campo. Vamos aos titulares. Um, Bruno Fernandes, portanto, é titularíssimo nesta seleção. E o outro é Vitinha. Para mim, titular desta seleção seria Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes. Ora bem, alternativas. Atenção que eles têm aqui o Bernardo Silva e o Otávio na secção de médios. Mas, se olharmos para um 4-3-3, o Bernardo joga mais à direita e o Otávio também joga mais à direita. Portanto, está aqui na situação dos médios. Vou já escolher, porque fazem parte das minhas escolhas. Aliás, o Bernardo Silva joga à direita, vai ser titular desta seleção. E na esquerda, já não aparece aqui, porque os homens da esquerda jogam, ou estão classificados como avançados. Quem é que está aqui a faltar? Está-me aqui a faltar o médio. Ah, João Neves. João Neves tem que estar também. Ok, faltavam-me dois médios. Um é João Neves, tem que estar aqui nesta equipa. E o outro médio, eu estive aqui a ver... Ah, Otávio vai estar aqui, mas eu tinha aqui na secção dos avançados, como o Bernardo Silva, naquele trio da frente. Apesar que são dinâmicas completamente diferentes. E está-me a faltar aqui o médio para acrescentar aquela lista de 26. Ora bem, quem é que nós temos aqui? Moutinho, Fábio Vieira e Florentino. Não faz sentido o Florentino pelos médios que eu levo, neste momento. O Fábio Vieira também não faz sentido. Moutinho não faz sentido, na minha ótica. Sobra aqui o Irmão Carvalho, não faz sentido. E sobra-me o Daniel Bragança. O Daniel Bragança é um médio que talvez poderia merecer uma chamada à seleção, mas eu quero mais um médio vertiginoso. Um médio que me arraste de jogo. Um médio que consiga criar desequilíbrios. Até porque nós temos o Vitinha, temos médios que vão agregar, mesmo o Otávio, se jogar no meio também tens o Otávio. A minha escolha foi Mateus Nunes. Lá está. Não tem a ver com o facto de tem que ser titular da sua equipa para vir para a seleção. E eu não vejo as coisas muito dessa forma, principalmente nesta fase final do Campeonato Europa. Portanto, o Mateus era o último médio que eu escolhi em relação às minhas escolhas. E aqui já vou colocar o Bernardo e o Otávio. Vamos prosseguir para... Eu pus prosseguir, mas eu coloquei prosseguir. Deixem-me só ver aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok. Acho que está tudo. Eu coloquei prosseguir e não posso. Tenho que ir ao... Deixa lá ver. Não posso. Acho que há aqui um erro. Ah, mas os defesas também foram ao ar. Ah, ok. Os defesas também foram ao ar. Portanto, eu não posso colocar prosseguir. Acho que está com bug. Portanto, vamos ter que votar, votar. Temos que carregar na secção dos médios. Acho que sim. Deixa lá ver. Médios. Não. E ele não fixou os defesas. Não sei porquê. Vamos repetir outra vez. Última repetição. Se não, depois eu corto o vídeo e vejo qual é o problema. Portanto, Pepe, ok. Cancelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Aqui eu vou prosseguir. Será que ele me obriga a nomear entre 6 e 9 jogadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Prosseguir. Ah, agora sim. Portanto, Palhinha, João Neves, Mateus, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo Vitinha, Arroba, Neves, Otávio, 3, 6, 9. Ok. Prosseguir. Ok. Pronto. Estamos na nossa fase final. E nós temos aqui nomear 6 jogadores. Ora bem, vamos aos extremos do lado esquerdo, jogadores diferentes, até porque na direita, a explicação aqui tem que ser muito bem feita. Na direita tu tens o Bernardo Silva e o Otávio. Apesar que o Otávio pode jogar por dentro e o Bernardo também pode jogar por dentro, então eu vou à procura de uma solução, de um extremo que joga à direita, vertiginoso, rápido, desequilibrador e um para um. A minha escolha já de início é Francisco Conceição. Para mim, a jogar naquele lado é o jogador que a mim, o meu critério, me dá essa alternativa a Bernardo ou a Otávio numa eventualidade de saltar do banco e a seleção precisar de um jogador como o Francisco. Portanto, o Francisco vai para o lado direito. Lado esquerdo, e eu vou optar pelos dois jogadores que fizeram a qualificação, que eu acho que são os melhores jogadores para a seleção, muitas vezes não jogando sempre a titular nos clubes, e eu acho que mantém essa importância da seleção. O João a jogar por dentro e o Rafael Leão a fazer também aquilo que eu procuro em Francisco Conceição, um jogador vertiginoso, rápido, de um para um, e que contra as equipas que pressionam a nossa seleção muito alto, nós na saída podemos também usar os jogadores como o Rafael Leão ou como o Francisco Conceição. Dois avançados, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, portanto estes vão estar aqui dentro da nossa seleção, e agora fica-nos a faltar um jogador. Três, quatro, cinco. Falta-nos um jogador. E foi talvez a escolha mais difícil, que é, por defeito, e se tiver a 100%, o jogador que eu escolho é Diogo Jota. Porque o Diogo Jota também pode jogar a ponta de lança, e pode jogar nas extremidades dos dois corredores laterais. As minhas dúvidas é não saber como é que Diogo Jota está neste momento, e então a minha dúvida foi, ou levava Diogo Jota, ou levava o jogador que, na minha opinião, merecia ser chamado já há muito tempo, é um jogador que vive um bom momento de forma, é um jogador que tem uma importância por demais na sua equipa, é um jogador que também marca bolas paradas, e é um jogador que joga tanto dentro, como se pedires que ele te abra, também que te consegue dar esse jogo. Não é o extremo vertiginoso, mas é um jogador que pode dar alguma inteligência à nossa seleção nacional. E por mérito, quem é que eu chamava era o Pedro Gonçalves, o pote, tá? Se Diogo Jota não puder estar, eu avançava para Pedro Gonçalves. Eu acho que temos aqui os nossos 26, deixa-me finalizar, acho que a conta bate certinho. E pronto, temos a convocatória com guarda-redes, Rui Patrício, Diogo Costa, José Sá, defesas, Cancelo, Daló, Pepe, António Silva, Ruban Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes e Nuno Santos. Nos médios, Danilo, João Palhinha, Ruban Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves e Mateus. E na frente, Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, pote e João Félix. Tá feito, não sei se vocês gostaram, portanto comentem aí embaixo o que é que vocês acharam desta minha seleção, baseado no meu critério, até porque cada um de vocês vão ter o vosso critério. Portanto, é a vossa opinião e esta é a minha opinião. Escrevam aí embaixo quem é que concordam, quem é que vocês tiravam e colocavam o vosso jogador. E não se esqueçam, subscrevam o canal que é muito importante, dar aquele likezinho. E estamos aí na via, certo? Adiós.